Um gesto de mãos e eles pulam obstáculos, entram em túneis, sobem rampas e fazem zig-zag. É o que chamamos de agility. Uma prova de agilidade resultado de treino, dedicação e confiança entre o dono e o animal. Eduardo veio de São Paulo competir com o TED e o Oxer. A viagem é cansativa, desgasta-se muito. Eu vim dois dias antes para eles acostumarem com o clima. Então, eu me senti bem. Foi bom, foi ótimo. Durante dois dias, 41 duplas de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal participaram da primeira prova Circuito 2019 da Liga Agilite Brasil. E fizeram bonito. Cachorros de várias raças e todos os tamanhos em diferentes categorias. Os grandes favoritos na prova de agility são os border collies, conhecidos pela rapidez, agilidade e energia. A raça em sua origem era muito usada no pastoreio. E vejam como são rápidos no circuito. Flávia e Zeca vieram de Minas e foram os grandes campeões da categoria. Hoje, tudo conspirou, né? E as pistas muito bem elaboradas pelo juiz. Ele estava num dia feliz. Nós, como dupla, né? Muito importante. É um conjunto, né? Ele me entende, né? O corporal. Então, hoje, nós estávamos num dia feliz. Para eles, tudo não passa de uma divertida brincadeira. Tanto é que, mesmo depois de correr o dia todo e ganhar o pódio algumas vezes, a Honda não queria parar. E eu fui lá brincar com ela. Olha, um dia eu fiz o teste com a Honda. Eu lembro que eu estava de salto, não fui muito bem. Vamos ver se hoje vai melhor, né? E lembrando que ela já participou, já foi premiada. Vamos tentar, vamos fazer ela passar aqui nesse primeiro obstáculo e depois fazer o slalom, que vai desviando ali dos bastões. Vamos lá, Honda! Vem, Honda! É, para mim foi fácil. A Honda manda muito bem. A competição acaba sendo um meio de fazer novas amizades e compartilhar o amor pelos amigos de quatro patas. A maior parte deles já fez dos exercícios uma rotina saudável e é isso o que mais importa. A rotina nossa é muito corrida e os cães acabam não tendo como gastar energia, então está tendo uma procura bem legal para a prática do Agility, né? Porque além da união do cão com o tutor, tem esse desgaste de energia. A Luciana é veterinária, diz que tem nove cães. Esse aqui é um filhotão, é o Ollie, de apenas três meses. E já está aqui se ambientando porque parece que vai ser o próximo a entrar para o Agility. Aqui em Goiânia é isso, Luciana? A intenção é essa? A partir de quando que o cãozinho já pode começar a brincar, né? Aprender a fazer um circuito? Isso, ele já vai começar. A partir do momento que já está com todas as vacinas em dia, já pode começar a brincar. Isso é muito importante porque tem todo o contato com outros animais também, né? Sim, além da socialização, né? O gasto de energia mental e física do animal é muito importante para ele ficar equilibrado. Sim, além da socialização, né?